Temos aí pelo menos Cassandro, Nizímaco, Pitolomeu e Celeuco que repartiram o poder. Então depois começaram a guerrear entre si, obviamente se enfraquecendo a unidade central que foi o Império Macedônico durante um pequeníssimo período. E com isso facilitando a conquista, a dominação, quando Roma de fato sobe ao poder. E Roma, por outro lado, foi uma unidade durante muito tempo e abarcava dentro da sua própria administração, absorvia para si culturas variadas, como estou lendo aqui. E às vezes discordantes dos povos sujeitos, tornando-se romanas. Através do governo, treinando nas legiões pelas quais tantos de seus homens passaram, pela influência silenciosa e penetrante da cultura imperial. Gauleses, espanhóis, alemães, sírios, gregos e outros tornaram-se romanizados. Até o dia de hoje, a lei romana, a literatura romana, as linguagens dos tribunais provenientes do latim e do grego, ainda prevalecem entre as nações da bacia do Mediterrâneo, certo? Do mundo ocidental, de modo geral. O nascimento de Cristo, a família. O maior acontecimento da era de Augusto foi o nascimento de Jesus em uma aldeia obscura. Alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, sua mãe, Maria, era provavelmente jovem e na época do nascimento de Jesus estava a noiva de José, um artesão de Nazaré, que era uma cidade situada nas montanhas, cerca de 30 quilômetros a oeste do Mar da Galileia. A palavra tecton, geralmente traduzida como carpinteiro, tem um significado um pouco mais amplo do que o termo em inglês ou português, que sugere apenas o trabalho com madeira. Ele pode significar carpinteiro ou pedreiro. Em um certo autor, aplica-o a um homem que fabricava arados. A construção no oriente próximo envolvia pedra e tijolo muito mais do que madeira, pois esta era escassa. Construtor poderia ser uma tradução melhor para este termo. Provavelmente José era um artesão comum, capaz de ter um bom sustento, mas não rico. O fato de ter de voltar para Belém para registrar-se para o censo imperial, pode indicar que ele ou sua família possuía alguma propriedade ali, da qual teve de prestar contas. Então temos aí explicações já trazidas aqui por Mel e Cetene, usando alguns textos do Novo Testamento para traçar aqui um perfil. Então temos aí a possibilidade de Cristo ter atuado juntamente com seu pai adotivo, juntamente com José. Nas áreas, geralmente traduz-se de uma forma muito específica para carpinteiro, mas ele disse que há margem aqui para o entendimento de que ele fosse carpinteiro, trabalhando com madeira, o que era raro na verdade para a época, ou que ele favorece de uma forma até maior aqui como construtor, de modo geral. O que conhecemos, o pedreiro, aquele que de fato se responsabiliza pela construção, constrói casas, constrói edifícios, trabalha na construção. Então ele trouxe essa contribuição e mostra aqui que, pelo fato de exercer essa atividade, certamente ele conseguiu obter seu sustento, mas não enriquecer, não acumular bens. Então, algumas teorias que estão levando por aí, tentando alegar que Jesus era rico, porque ele tinha uma casa na praia, falando dos textos, acerca dos textos que falam de Cafarnaum, na verdade eles forçam a barra. Quando você vai ver o contexto, na verdade aquilo que a Bíblia Sagrada nos indica, traçando aí um quadro, a partir daquilo que temos, podemos ver alguém que conseguia obter seu sustento com o seu trabalho, mas não alguém que poderia acumular bens, que poderia acumular riquezas. Então certamente ele tinha alguma propriedade, por isso que teve que se deslocar para Belém, para participar do censo e prestar contas à administração romana. Mas isso não dá margem a imaginar que Cristo fosse rico, quando tenta justificar a teologia da prosperidade, na verdade tentando justificar, por meio dessas falsas imagens, a sua própria pregação. Então tenta justificar que de fato a sua pregação, dando extrema ênfase sobre a riqueza, teria justificação bíblica, o que na verdade não é encontrado, como se analisa a Bíblia Sagrada com respeito, respeito nos limites que ela mesma nos dá. Agora acerca do censo, ainda página 150, que ele diz, A historicidade deste censo tem sido discutida por estudiosos, teólogos, mais do que por classicistas e historiadores. Schurier argumentou que, 1. Não há nenhum registro histórico de um censo imperial geral na época de Augusto. 2. Sob o procedimento romano, nem José nem Maria teriam sido obrigados a registrar-se em Belém. 3. Um censo romano não poderia ser conduzido no território de um rei associado com Herodes. 4. Joséfo declara explicitamente que o primeiro censo romano ocorreu no governo de Sirenio, depois que a Judéia se tornou uma província romana em 7 d.C. 5. Tal censo executado no governo de Sirenio não poderia ter ocorrido sobre Herodes, visto que Sirenio só foi governador da Palestina 10 anos ou mais depois da morte de Herodes. Então temos essas contra-argumentações aqui, levantadas por Schurier, que está contestando a validade histórica desta alegação, desta declaração feita por Lucas, acerca do censo, o que obrigou José a se deslocar para a cidade de Belém. Veja, as objeções de Schurier, que eram bastante representativas das dificuldades históricas envolvidas, foram grandemente dissipadas por descobertas recentes. Esse movimento é constante, geralmente levantou-se muitos questionamentos ao longo da história, tentaram destruir com a autoridade bíblica, tentaram tirar toda a credibilidade da Escritura, mas na verdade o que acontece é que conforme vai avançando as pesquisas, conforme vão se desenterrando mais evidências e conforme vão aperfeiçoando os métodos de datação e investigação, a Bíblia Sagrada vai cada vez mostrando, afirmando, comprovando cada vez mais a sua seriedade, como de fato os autores bíblicos lidaram com os assuntos com muito afinco, e foram de fato muito reais nas suas abordagens. Então tem umas descobertas recentes. Embora esteja faltando uma afirmação categórica de um senso anterior no governo de Sirene, a declaração de Lucas é corroborada por evidências atuais. O argumento de silêncio não prova a impossibilidade de um senso anterior, visto que muitos acontecimentos históricos escaparam de serem notados pelos antigos cronistas que os ignoravam ou os consideravam sem importância. E não era de se esperar outra coisa, já que estamos falando de uma província pequena, a margem aí não era uma província de tanta relevância política e econômica para o Império Romano. Falar de um senso na Judéia, falar de um senso em um lugar bastante remoto para Roma. Então não era a Gália, não era a Espanha, não era a Cilícia, não era a Caia, lugares centrais para Roma, lugares relevantes, importantes, política e economicamente. O senso na Judéia é um senso em um lugar muito mais remoto. Para alguns historiadores, algo sem qualquer tipo de importância. Durante os 25 anos que antecederam o nascimento de Cristo, Augusto estava tentando reorganizar as finanças do Império e colocá-las em uma base sólida. Certamente não está além da probabilidade o fato de ele ter feito uma inspeção oficial dos reinos estrangeiros que estavam sob a sua soberania. O Monumentum Anciranum evidentemente se refere a esta ocasião. Uma vez no consulado de Gaio Sensório e Gaio Assínio, eu outra vez executei o Instrum somente com o Impérium Consular. Neste ilustrum, 4.233.000 cidadãos romanos foram registrados na lista do censo. A existência de alistamentos regulares a cada 14 anos foi conclusivamente estabelecida pelas descobertas de recibos e decretos entre os papiros do Egito. Deisman cita um édito de G. Vibius Máximus, governador do Egito, em 104 d.C., afirmando que o alistamento familiar habitual era devido e que as pessoas que, por algum motivo, estivessem fora de seus territórios nativos deveriam retornar para completar seus registros. A presença de José em Belém pode ter sido imperativo. Embora o procedimento do século II no Egito não possa determinar necessariamente o procedimento do século I na Judéia, o édito indica claramente que a prática de registro por motivo de imposto na casa da família não era excepcional. Ou seja, comprovou-se que, de fato, isso era realizado. Então, dizer que isso é um absurdo e que isso nunca foi feito já não é possível, uma vez que foi realizado em época próxima, ok? Em província vizinha. Então, temos aí algumas evidências muito sérias, né? Maria pôde não ter precisado voltar para Belém, mas, sem dúvida alguma, acompanhou José porque não desejava ser deixada sozinha. Apenas José entenderia o segredo de sua condição e o nascimento da criança em Belém provavelmente provocaria menos comentários do que em Nazaré. Na época em que eles voltassem para Nazaré, alguns anos depois, poucas perguntas seriam feitas. A relação de Herodes com Augusto na época deste censo era precária. Augusto, segundo José, estava irado com Herodes porque este havia declarado guerra aos árabes sem a permissão romana e tinha, com isso, colocado em perigo as fronteiras de Roma. Ele escreveu Herodes dizendo que, embora anteriormente o tivesse tratado como amigo, depois disso o trataria como um súdito. É discutível se esta nota irada foi meramente uma ameaça ou uma declaração clara de política. Mas, seja qual for o caso, Herodes foi advertido de que seria inseguro ignorar as preferências romanas. Augusto começara a exercer uma pressão política sobre Herodes, a qual este não ousaria resistir. Se Augusto pensasse em fazer um levantamento de todo o império, Herodes não estaria em posição de recusar a cooperação. A sucessão de seu reino estava sujeita à aprovação de Augusto e ele deve ter percebido que este espaço de tempo restante era curto. Se tivesse qualquer preferência com relação ao seu sucessor, Herodes não poderia se dar ao luxo de ofender o poder que poderia confirmar ou negar sua indicação. Augusto, portanto, poderia ter exigido um censo do domínio de Herodes. Mas pode ser que o processo do censo estivesse atrasado. De acordo com o ciclo de 14 anos, o censo deveria ter começado no ano 9 ou 8 d.C. Os judeus, no entanto, eram inquietos e rebeldes e teriam se ofendido profundamente com qualquer aparente invasão de seus direitos por um poder estrangeiro. Se o alistamento pudesse ser conduzido sob o disfarce de um censo familiar ou tribal, a probabilidade de ofender a população seria menor, visto que este ato pareceria mais judeu em caráter. O relato de Lucas parece indicar que ele foi organizado por linhagens tribais ou de clãs, uma vez que os laços dos ancestrais de José foram enfatizados. Pode até ser possível que o censo tenha demorado mais tempo, se os problemas da família de Herodes e as dificuldades do Estado impossibilitaram uma ação imediata. Augusto também poderia tolerar alguma demora se percebesse que um procedimento mais gradual poderia evitar uma rebelião. Finalmente, a objeção de Schürer de que o primeiro censo romano ocorreu sob o governo de Sirene, depois que a Judéia se tornou uma província romana em 7 d.C., é baseada em sua interpretação de duas autoridades. Lucas diz, Este primeiro alistamento foi feito sendo Sirene o governador da Síria, Lucas 2.2. José também afirma que Sirene, um senador romano que havia passado por outras magistraturas, até ter sido cônsul, e que em seus relatos era de grande dignidade, surgiu neste momento na Síria, com alguns outros tendo sido enviado por César para ser um juiz daquela nação e levar em conta a realidade de seus habitantes. José especificou que esta fixação ocorreu em 7 d.C., quando Sirene tinha agora disposto do dinheiro de Arquilau e quando os impostos chegariam ao fim, o que aconteceu no ano 37 da vitória de César sobre Antônio em Actium. Sirene ou Quirino, como algumas bíblias registram, parece ter sido o oficial das finanças ligado ao procurador Copônio. O seu comando era independente do governador regular da província, embora houvesse uma associação entre os dois. Em nenhuma passagem do relato de José, porém, ele afirma que a arrecadação do dinheiro por Sirene em 6 d.C. foi a primeira taxação, e não afirma em nenhum lugar que em 6 d.C. foi a primeira taxação. Supor que a Declaração de Lucas se refere mesmo à ação de Sirene, é consequentemente injustificado. É muito mais provável que a arrecadação de 6 d.C. seja aquela mencionada por Gamaliel no discurso registrado em Atos 5,37, visto que ele a liga com a revolta de um certo judeu. Visto que ele a liga com a revolta de um certo Judas, a quem José cita no mesmo contexto. O próprio fato de que Lucas especifica o primeiro alistamento sob ordem de Sirene pode indicar que os dois alistamentos foram conduzidos sob sua supervisão. Então, quando mesmo é citado ali o alistamento em Sirene, não necessariamente aquele alistamento citado seria o primeiro. Então, tem toda a probabilidade de ter havido um outro alistamento, sendo o alistamento primeiro aquele relacionado com o deslocamento de José para Belém, depois havendo um outro alistamento que provocou até a revolta desse certo Judas citado por Gamaliel. Então, temos aí situações de contexto. Muitas delas foram questionadas durante um certo tempo, mas com o levantamento de outras evidências puderam, então, constatar que, de fato, há muita margem, há, de fato, muitos elementos para se acreditar na narrativa bíblica. A narrativa bíblica é, de fato, corroborada por muitos elementos históricos e geográficos da época. Algumas evidências de que Sirene esteve por duas vezes encarregado dos assuntos da Síria. No primeiro dia de janeiro de 12 a.C., P. Sulpício Sirene foi nomeado cônsul. Naquele mesmo ano, Marco Vipsânio Agripa, amigo de confiança e vice-rei de Augusto, e quem ele havia colocado como encarregado dos assuntos orientais, veio a falecer, morreu. E Augusto enviou Sirene ao Oriente para agir como intendente, provavelmente no lugar de Agripa. Sirene parece ter servido como comandante militar-geral, comandante militar-geral, página 154 agora, juntamente com os governadores provinciais civis. De 9 a 6 a.C., o governador da Síria foi Sêntio Saturnino, sob cujas ordens Tertuliano disse que o primeiro alistamento ocorreu. O Tertuliano faz essa alegação de que foi debaixo das ordens de Sêntio Saturnino. Dizem que o primeiro alistamento ocorreu, como eu já li aqui, de 6 a 4 a.C., o governador foi Pequintilio Varo. Em 2 a.C., os dois filhos de Agripa, Gaio e Lúcio César, foram reconhecidos como herdeiros potenciais de Augusto. E Gaio César foi enviado ao Oriente, onde foi colocado sob a tutela de Sirene. Gaio morreu em 4 a.C. E Sirene permaneceu no comando até ser substituído por Germânico, o nomeado de Tibério. Germânico, nomeado de Tibério, 17 a.C. A linguagem de Lucas não sugere que Sirene tenha sido procurador da Síria, mas apenas que ele estava governando, ou no comando, no comando, hegemoneuntons. Talvez a sua linguagem possa ser parafraseada da seguinte forma. O alistamento inicial ocorreu durante o comando de Sirene sobre a Síria. O fato de Sirene ter tido dois períodos de administração ativa na Síria parece claro a partir da Lápis Tibúrtinus, uma inscrição em mármore fragmentária encontrada perto de Tívoli, em 1764. A inscrição registrou para a memória os feitos de um oficial romano que serviu durante o Reinaldo de Augusto. Ele foi honrado com duas ações de graça, aclamações oficiais, e a ornamenta triunfalia, ou a veste de honra de um general triunfante. Foi procôncio para a Ásia e por duas vezes o legatus de Augusto no comando da Síria. O único candidato cujas qualificações se encaixam nessa descrição é Sirene. E diversos historiadores proeminentes concordam que ele teve dois mandatos no governo da Síria. As datas de sua administração são incertas, exceto por seu consulado de 12 a.C. O seu segundo governo na Síria, em 6 d.C. Hansen calcula que os anos durante os quais Sirene esteve administrando a Síria foram de 5 a 3 a.C. Ou ainda antes disso, embora este cálculo não coincida exatamente com o ciclo de 14 anos mencionado acima, é bem possível que o decreto de Augusto tenha sido obedecido com relutância por Herodes e que foi necessária a pressão do comandante-chefe de origens para fazê-lo agir. Sêntio Saturnino governou a Síria em 6 de 9 a 7 a.C. Governou a Síria de 9 a 7 a.C. E Quintílio Varo de 7 a 4 a.C. Se a relação entre Sirene e qualquer destes homens ou ambos foi análoga ao seu posterior relacionamento com Copônio, como foi anteriormente declarado, não há motivo para que Lucas não esteja certo quando diz que um censo foi iniciado sob as ordens de Sirene, ele pôde ter sido proclamado durante a procuradoria de Saturnino e ter sido reforçado ativamente durante o governo de Varo. Lucas pode ter se referido a Sirene em vez de aos procuradores porque naquele tempo Sirene o embaixador imperial era o verdadeiro chefe do governo. Provavelmente ele não morou na Síria durante todo este tempo, mas fazia o seu quartel-general onde quer que a sua presença fosse mais necessária. Rancey conclui que o alistamento da Palestina foi prorrogado pelas causas descritas até o final do verão do outono de 6 a.C. Nessa época, Varo estava controlando os assuntos internos da Síria, enquanto Sirene estava comandando seus exércitos e dirigindo a sua política estrangeira. Mas um comandante parece pertinente a respeito da alusão histórica de Lucas. Lucas não merece menos crédito pela exatidão histórica do que seria atribuído a José ou a qualquer historiador contemporâneo. Lucas está no mesmo patamar de autoridade desses historiadores, ok? Tem a mesma autoridade e olhando da perspectiva bíblica tem mais autoridade por ser um autor e revelado, certo? Por estar, de fato, ter recebido a revelação do Espírito Santo de Deus a inspiração para a confecção desses textos canônicos. Temos aí o historiador Lucas. A sua observação do alistamento de Sirene é clara, embora breve, e é mais nítida do que muitas afirmações feitas por José, porque são aceitas pelo seu valor nominal. Nem todos os detalhes foram confirmados por evidências externas, mas a confiabilidade essencial do relato de Lucas jamais foi consistentemente refutada. Na época, Schaefer, perdão, Staufer, na época Staufer, mostrou que, muito provavelmente, a taxação de 7 d.C., que provocou a revolta de Judas da Galileia, pode ter consistido apenas da arrecadação de impostos que foram estabelecidos pelo levantamento que começou em 7 a.C. Temos aí essas contribuições, esses esclarecimentos, essas informações que, de fato, corroboram a narrativa bíblica e dão a Lucas a autoridade que lhe é devida, como um historiador bíblico e que, de fato, faz menção de assuntos que são muito específicos daquela região, que muitas das vezes não serão citados por outros historiadores, ok? Fr. José, por exemplo, ou historiadores romanos, por ser, muitas das vezes, algo muito relacionado a um assunto interno ali daquela província, ok? E também, o tema também é corroborado pelo relacionamento de Herodes com Augusto e que, de fato, Herodes estava em dívida, uma vez que havia promovido essa guerra não autorizada e, com isso, certamente, olhando para um lado bastante lógico, bastante óbvio, certamente queria garantir a sua posição ainda junto ao Império Romano, com isso, nos levando a acreditar que ele obedeceria a ordens sem hesitar. Por exemplo, uma análise que se fizesse por meio do censo, e esse censo sendo vinculado a questões tribais para poder não despertar a ira dos judeus, que era um povo que estava sempre defendendo a sua posição, tentando se livrar do julgo. Então, essa questão do alistamento conforme tribo para agradar a mentalidade judaica. e a própria questão do alistamento em si como um meio pelo qual Herodes demonstrar boa vontade, demonstrar que está atendendo as ordenanças de Roma sem qualquer tipo de hesitação. E assim temos a questão do alistamento de José, o contexto histórico da época, o poderio romano, a eficácia do governo romano e a questão do alistamento de José na sua terra em Belém. Então, partindo aí dessa questão que já abordamos um pouco também, falando aqui acerca do nascimento viginal, vamos ver profecias do Antigo Testamento. Então, o que falam é que apontam que indicam de uma forma muito clara, muito objetiva acerca do nascimento de Jesus Cristo como cumprimento dessas promessas feitas desde o texto veterotestamentário. Mas eu quero ainda contribuir um pouco a contribuir um pouco